Esse episódio é uma continuação direta do último episódio, então assiste ele pra você entender o que vai acontecer agora. Ok. Qual o caminho? Nossa, a gente não consegue sair desse lugar, né? Todas as missões estão sendo aqui. Mas ok. Aliás, sabe o que tem aqui? Sabe o que tem aqui? Exatamente, um grid leak. O que vai ser pego? Nossa, ai, de novo, a gente chega aqui nesse lugar e sempre aparece grid leak por toda parte, eu não consigo evitar de pegar todos. Ai, isso é muito triste. Ok. Eu vou pegar ele, esse daqui, eu vou te pegar, tá beleza? Ok. Ai, meu Deus, tem muitos em toda parte e é tão lindo. A gente até conseguiu um ponto de melhoria, olha só. Tá vendo como vale a pena essa minha obsessão? Inclusive, tem um chip aqui também. Nossa, sério. Tem tipo, tu vê um e aí tu já vê mais um e aí tu já vê dois. E aí tu não consegue parar nunca de pegar. No fim das contas, a gente tá indo por um caminho certo, eu acho. Pega mais esse. Não podemos esquecer de usar esse ponto de melhoria aí, né? A gente tá com ele aí, a gente não comprou nada usando ele ainda. Peraí, tem um... Ué, peraí, eu não consigo enxergar. Tem um aqui. Uou, beleza. Ok, ok, ok. Vou te pegar aqui também. Ok, daqui eu não consigo ver mais nenhum. Quanto menos eu ver, melhor, porque daí eu paro. Ah, eu nunca vou parar, né? Vamos admitir, eu vou ficar aqui até... Até pra sempre. Ok. 31. Daqui a pouco a gente vai conseguir todos os grid leaks aqui das zonas de desenvolvimento. Sério, eles estão por toda parte. Eles dominam a minha mente. Eu não consigo evitar. Olha isso! Não para de aparecer mais. Peraí, isso aqui como é que eu pego? Hum... Ok. Por que esse jogo faz isso comigo? Beleza. Tem um lá daquele lado. Ah! Por quê? Pior que a gente tá indo... Certo, né? A gente tá subindo e... Indo na direção da missão. Só que a gente tá indo pelo caminho mais longo. Que é pegando esse negócio aqui. Não vamos esquecer. Aqui no progresso temos uma coisinha, né? Vamos ver em combate. Eu acho que eu vou comprar esse troca de lugar aqui. Pode ser bem útil. E eu realmente espero que seja. Até porque tem alguns que são vulneráveis pelas costas. Então isso vai nos ajudar, né? Vou comprar. Beleza. O que a gente desbloqueou? Transversal mais forte. Uh, isso é interessante. Ok. Podemos pensar nisso. Mas beleza. Compramos aí, então. E vamos fazer o que a Rebeca tinha pedido pra gente fazer. Que eu, na verdade, não sei. Ou talvez saiba se a informação que eles não fizeram lá o suficiente. Eu não sei o que eu fiz aqui. Mas vamos seguir aqui, né? Iniciar missão. Tá me zoando. Tá me zoando que eu vim até aqui. E aí, agora sim que começa a missão. Eu não precisava ter vindo até aqui, né? Provavelmente ela só falou o que tá escrito aí. E eu fui burrão. Mas agora eu já tô aqui. Eu pensei até em cortar isso daqui. E aí, deixar em outro vídeo. E agora eu vou lá fazer a missão principal. Só que eu peguei vários livros de leak. Eu gosto de deixar isso no vídeo. Porque daí, quem tá procurando eles, vê aqui no vídeo, né? E já era, né? Vamos aceitar. Vamos se... A gente já fez merda. Vamos se jogar, né? Engraçado porque fala a gente que quem fez merda fui eu, né? Mas tudo bem. Mas vamos, né? Agora vamos. A gente vai ter que fazer isso em algum momento. É a vida. Até porque eu também vou sofrer tentando pensar no que que vai dar nessa missão aí. Porque ela parece muito louca. Mas tudo bem. Já era. Já foi. Não, há mais volta. Vamos subir. Tem um cano aqui, né? Ok. Aqui. Eu fiz várias conversas com a Isabel Krueger. Uma mulher interessante e confusada. Ela realmente acredita no Congloment. O seu pai a ensinou bem. Uou! Droga, não! Eu tô quase me matando aqui. Uh! Olha só! Eu tenho que subir naquele cano ali, ok. Não tinha visto isso. E ok, a Rebeca tá aí falando coisas sobre a Isabel Krueger, né? E a nossa missão na história era realmente ir falar com ela, né? Então até que foi bom a gente ter feito essa antes porque a gente consegue mais e mais informações dela. Apesar de que isso não muda nada. Opa, dá pra conectar no corredor? Sempre bom. Uou! Opa! Não podemos cair. Peraí, tamo no caminho errado. Ô, droga! Droga! Ok. Vamos subir. Opa! Tô ouvindo uma coisa não muito agradável. Uh! O helicóptero dos caras. Não me vejam, por favor. Ok. Eu nem tinha visto o que eu ia puxar Mas puxamos aqui a escada. Então vamos usá-la. Após a Isabel, as famílias só querem o melhor para nós todos. E isso é ser realizado através de alcançamento pessoal. Eu me matei. Eu me matei. E a mid-caste complacente. Mas ela não aceitou até a notícia que o conglomerante pode estar tricando os funcionários. Mas o que a Isabel Kruger não percebe... Eu me matei de novo. É impressionante. ...rigidamente stratificado. As mesmas pessoas sempre ganharem. E as mesmas pessoas sempre perderão. Ok. Ok, né? A Rebeca tava falando aí, né? Da... Da Isabel. Parece muito que ela sofreu uma lavagem cerebral, né? Ela parece muito, tipo... Sei lá. Uou! Não. Não, não se mata. Ok. Ela parece muito, tipo... Que ela concorda com tudo. Então, sei lá. Será que descobrimos aí o plástico do jogo? Uou! Beleza. Nossa, a gente tá indo muito louco. E eu ainda não entendo porque essas lanternas aqui aparecem no meio do nada. Ok. Ué, e agora? É pra subir? Sim. Eles devem ser destruídos. Eu faleci. A consumação semelhante que nós temos acostumado. Finalmente, é tudo sobre o survival da nossa espécie. Aqui a gente pode se balançar. Beleza. Finalmente, vocês não tão ligado quanto tempo eu tô aqui. É muito mesmo. Visão de corredor offline. Ah, que maravilha. A face só não cai, pelo amor de Deus, né? Ok. Seguindo aqui. Tá vendo o corredor offline. Ai, meu Deus. Ok, a gente pode desconectar a visão de corredor. Beleza. E pegamos a escada. E vamos seguir aqui, né? Você deve estar perto da Antenna da Fundação. Fique um caminho para fora. Achar uma forma de subir... Tá, né? Fazer o quê? A gente acha. Ok, ok, ok. Ok. Eu estou pegando as comunicações sobre um corredor em rezonamento. Parece que Krugershek tenha o seu olho na sua espécie. Cuidado. Sempre, né? É muito difícil. Segundo as minhas fontes. Tem um amplificador de transponder. Ok. Chegamos aqui. Pera aí. Daqui já dá pra mim fazer alguma coisa, né? Ou eu tenho que ir lá embaixo? Parece que eu tenho que ir lá embaixo. Oh, que ótimo. Como é que eu vou descer sem dar a famigerada falecida? Tem certeza que é pra mim ir lá embaixo? Eu acho que sim, né? Segura. Oh, segura. Pera aí, deixa eu testar uma coisa. Porque eu tenho certeza que a gente vai morrer. Estou no topo. Estou plantando o topo agora. E funciona. Bem feito, Faith. Cuidado por que o Krugershek responde quando você vai lá embaixo. Parece que eles enviaram uma, baseada na citação anterior. Opa, amigo! Já usei aqui a nossa habilidade nova, percebam, percebam. Olha só que coisa bonita. Gostei dessa habilidade nova que a gente comprou. Beleza. Vão ter mais inimigos? Ok. Aqui vai. Aqui vai. Falou, otário! Vem aqui no elevador comigo. Vamos lá, vamos lá. Tua perna ficou pra trás. Amigo, amigo! Ah, não! Ah... Meu amiguinho foi embora. Estou pegando um monte de dados através do tap, Faith. Obrigado. Isso será instrumental em nossa luta. Sem problema. Foi refrescante. Eu me pergunto sobre os seus ideais, Faith. Algo me diz que você gosta de tudo mais do que você deixou. Mas onde você realmente está? Eu não estou esperando uma resposta. Você não pode até mesmo ter uma. Mas... As perguntas ainda devem ser perguntas. As nossas perguntas ensinam a quem somos. Como a sua mãe costumava dizer. O tipo de acessórios? Concluímos aí a missão. Foi bem legal até. E... Olha aí, né? Pera aí. A símbolo não estava aqui antes? Estava? Eu não vi o símbolo. Opa! É... Ok. E terminamos a missão. E eu estou curioso, muito curioso, para ver se tem como acessar esse outro lado. É... Inclusive tem um... Um negócio aí. O grid leak. E, ok Eu acho que então a gente pode finalizar esse episódio Por aqui No fim das contas a gente acabou fazendo a missão errada Não é relativamente nossos planos Mas foi uma missão bem legal, eu gostei Pena que eu acabei pulando a Cassini Porque eu sou meio burro assim, né Mas é, então Vou finalizar esse vídeo por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos E tchau